Olha o que aconteceu nessa igreja com o Gessé Aguiar e esse cantor e pastor que está aí. Queridos, parece que o Gessé Aguiar não gostou do que esse pastor falou pra ele. Acho que é pastor, se não me engano. E os internautas não perdoaram. As críticas vieram como a água de enxurrada, a água de enchente. O que é que você acha sobre isso? Você não viu o vídeo, não? Eu vou te mostrar. Vou te mostrar aqui agora, então preste atenção nisso aqui. Preste muita atenção nisso aqui. Mas antes, seja bem-vindo. Sua presença aqui é um prazer. Veja esse vídeo aí. Atenção, agora para isso aqui, me conta uma coisa. Você conhece a Shopee, a Magalu e a Amazon. Sabia que estes sites e muitos outros pagam de 100 a 200 por dia pra você trabalhar de casa apenas com o seu celular. Isso mesmo, meu irmão. Ed Fernandes descobriu como trabalhar com esses e muitos outros sites de maneira honesta e segura. Pra você ter ideia, ele tem feito mais de 5 mil reais por mês só com esse site. E além disso, também tem ajudado a pessoas a mudarem de vida com essa forma de trabalho online. Esses são os resultados de algumas das pessoas. Então pensando em ajudar vocês também, eu falei com o irmão Ed e perguntei se ele podia direcionar vocês também começarem a fazer uma renda extra o mais rápido possível. Usando apenas o celular da sua casa. E ele me disse que consegue te dar um mini curso gratuito que vai te mostrar tudo como funciona. Pra você receber o mini curso gratuito, só chamar o irmão Ed no WhatsApp que ele vai te responder. E enviar o mini curso gratuito pra você. O link do WhatsApp dele está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. É só clicar que vai abrir direto uma conversa com ele no WhatsApp. Pode chamar agora que ele tá online respondendo todo mundo. Sério, gente. Aproveita essa oportunidade porque é a resposta de Deus para a sua vida financeira então. Corre lá e não deixe essa oportunidade. Primeiro comentário fixado pra você que deseja fazer uma renda extra de 5 a 10 mil reais todos os meses usando apenas o seu celular trabalhando na forma honesta. Entra aqui, primeiro comentário fixado e vamos para o vídeo de hoje. O Gessé Guiá, querido. Gessé Guiá é um ótimo cantor que infelizmente se desviou do caminho do Senhor após ter se revelado homossexual. Mas ao contrário, por exemplo, de J.A., o Gessé Guiá, ele ainda saiu da presença do Senhor. Ele saiu do armário também, vamos assim dizer. Porém, de vez em quando ele está na igreja, ele está cantando. Ele tem... A chama ainda queima no coração dele. A chama ainda arde no coração dele e ele ainda não se desligou do... E ele ainda não se desligou do religioso. Eu tenho certeza que ele não se desligou de Deus e nem Deus se desligou dele. Aí você está falando, meu irmão, o que você está dizendo em ele? Eu penso isso. Que Deus não excluiu Gessé Guiá. Deus não abandonou Gessé Guiá e esse jovem tem promessas de Deus e Deus vai fazer algo muito grande ainda. Porém, algo tem que ser feito. Mudanças têm que ser feitas. Será que aconteceu uma conversão verdadeira, renúncias verdadeiras? Mas veja esse vídeo aí. Mudanças têm que ser feitas. Mudanças têm que ser feitas. Algo microfone. Quem é o seu único insuficiente salvador, Jesus? Quem é que você está aqui hoje lançado nos pés dele, Jesus? Quem é que falou contigo ali? Como sempre as minhas histórias. Quem continua escrevendo a minha história? Como sempre as minhas histórias. O maior extremo é de todas as histórias. Isso é possível. Aqui você volta dos braços onde se encontra. E quando faz o tempo, é isso mesmo. Quem é? Apesar de ele nunca ter saído do meu lado, independente. Pois bem, esse vídeo interessante é que na hora que ele vai retrucar esse pastor, o vídeo acaba. Mas você pode ver, e é o seguinte, o pastor quase que impondo ele a voltar para Cristo. Isso aí é comum de alguns pastores fazer, induzindo a pessoa a dizer, eu volto para Cristo, eu aceito a Cristo. Porém, isso não funciona. Não funciona assim. Só funciona quando a pessoa quer realmente a Cristo e quer se converter verdadeiramente e aceita ao Senhor. Mas a questão que se levantou, ele pode estar cantando numa igreja? Ele estando desviado, se assumiu homossexual? Será que isso é certo? Será que isso pode estar acontecendo? Vamos responder isso aqui. Queridos, a igreja do Senhor é um lugar santo e deveria, todos deveriam estar num nível de santidade muito grande para estar diante da presença do Senhor. Então, todas as vezes que você for olhar na Bíblia Sagrada, que alguém fosse oferecer um culto ao Senhor, teria que ter santificação, purificação. Por exemplo, quando o sacerdote ia no Santo dos Santos, quando o sacerdote ia ter na frente da Arca da Aliança, o que eles faziam? Se purificavam, porque não podia chegar sujo diante da Arca da Aliança. Por exemplo, quando Elias foi até o Monte Carmelo oferecer sacrifício ao Senhor, para que Deus respondesse com fogo o seu clamor. O que ele fez? Ele consertou o altar, porque sabia que se não consertasse o altar, nada aconteceria, não haveria forro, não haveria milagres ali naquele momento. Você pode ver que a santificação é um requisito para que Deus opere na vida das pessoas e que o lugar onde está sendo oferecido um culto, realmente se seja transformado em uma atmosfera espiritual. Então, se eu for pregar em uma igreja, por exemplo, a minha vida não estiver no altar, dificilmente Deus vai operar. E se Deus operar, é pela misericórdia dEle e não porque eu sou, não porque eu estou em santidade. Agora, existem também muitas pessoas que estão dentro de uma igreja que não têm a sua vida de santidade. Não é gay, não é lésbica, mas os seus pecados estão ali escondidos, mas estão cantando, estão pregando. Às vezes tem um amante, às vezes rouba, às vezes compra e não paga, mas está ali pregando, está cantando e a igreja do Senhor cada vez mais vai se esfriando. Já não há mais aquela alegria de estar na presença do Senhor, já não há mais aquela unção. Então, eu dizer, não é errado o Jessé Guiá cantar lá, certo, mas aí nós temos que olhar para dentro da igreja e ver que não é só o Jessé Guiá que está dentro da igreja errado. Não é só o Jessé Guiá que está cantando sem poder estar cantando naquele momento ali, sem estar capacitado para poder louvar ao Senhor no altar. Porque tem muitos pastores que estão levando uma vida erradíssima, muitos cantores e cantoras que levam uma vida erradíssima, mas já está escondido debaixo do pano. Jessé Guiá assumiu quem ele é, assumiu as suas práticas, ele foi o homem suficiente para fazer isso. Agora tem muitas pessoas que cometem, cometem erros e pecados, não assumem e continuam pregando, continuam anunciando a palavra. O que eu acho disso? Temos que nos converter, temos que consertar. Às vezes eu critico o Jessé Guiá por estar cantando lá, às vezes eu critico alguém porque caiu, porque pecou, mas nós não sabemos o tanto de pecado escondido que tem dentro da igreja. Às vezes os próprios que criticam são os que mais têm pecados escondidos. A questão de louvar a Deus, eu posso louvar a Deus estando em pecado? Eu posso adorar o Senhor estando em pecado? Eu posso, não sei se Deus receberá, mas por Deus eu posso. Eu posso cantar estando em pecado? Posso, não sei se Deus vai receber. Posso pregar estando em pecado? Posso, não sei se Deus vai aprovar. E com certeza não aprovará. Então você pode tudo, tudo que você quiser você pode fazer. Você pode pregar em pecado, pode cantar em pecado. Agora queremos saber a opinião do nosso Deus, né? Se ele aprovará ou não. Igreja tem esse costume. Pecou? Doutrina. Não se consertou? Exclui. Mas o que eu vejo, as pessoas estão tendo um carinho com o Jessé Guiá de não chutá-lo, de não descartá-lo ou excluir. Porque muitas pessoas ao invés de cuidar e tratar de alguém que está passando pelo momento difícil, exclui a pessoa e pronto. Vamos excluir e aí já não é mais problema nosso. Não é assim que igreja age. Mas comente aqui a sua opinião. Deus te abençoe.